Yo Zownitas! Bom dia, bem vindos ao Laboratório de Zown! Hoje eu estou aqui começando o dia com um vídeo sobre algo que ninguém está falando nada Que é o novo modo de jogo, o modo Overcharge, ou Sobrecarga Esse modo de jogo vai estar vindo nas próximas atualizações E vai ser o modo de jogo que vai inaugurar as skins Projeto Caso você não tenha visto, vai sair 3 novas skins Projeto Vayne, Jin e Vai E vai vir um modo comemorativo, esse modo pros Projeto Igual aconteceu com o modo de jogo das Guardiãs Estelares Eu pausei aqui o vídeo Esse é um vídeo do canal Skin Spotlight Eu acho esse canal maravilhoso, ele sempre tem vazamento de informações Eu sempre sou inscrito, sempre estou vendo todos os vídeos Vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário Pra você estar se inscrevendo nesse canal também Porque é um ótimo canal pra você ver novidades de League of Legends E eu estou comentando aqui esse mapa que, entre aspas, vazou, né? Saiu lá nas coisas do PBI Aqui você vê, é um mapa gigantesco E provavelmente ele vai seguir o mesmo estilo de jogo da Ascensão Porque você tem aqui essas plataformas de teleporte E aí você vai pro centro e tem que matar esses monstrinhos Que ficam passeando pelo mapa Se você ver, tem algumas coisas amarelas passeando Você vai matar essas coisas pra ganhar algum bônus pra lutar contra os campeões que estão lá Provavelmente esse modo de jogo vai ser recluso aos campeões que tem skin Projeto Igual foi o caso da Guardiã Estelar No modo das Guardiãs Estelares você tinha lá Certos campeões que podiam jogar Porque eram os campeões que tinham as skins Quem não tinha skins não podia jogar Então esse modo provavelmente vai ser focado apenas nos campeões que tem skin Projeto Esse modo de jogo parece bem interessante, bem ativo E se for com os campeões Projeto Talvez venha com um pouco de história Porque muitos aí criam teorias sobre o que são os projetos E por que que eles existem Eu achei muito interessante o mapa Porque é um mapa muito detalhado A Riot tem trabalhado muito esses modos de jogo alternativos Eu acho muito interessante que a Riot tenha feito isso Até porque muitas pessoas reclamam que a Riot está deixando League of Legends de lado Mas por outro lado né A gente nunca teve mapas tão bem trabalhados Olha esse mapa O fundo, os detalhes, as coisas acontecendo É um mapa muito bem trabalhado mesmo Tão trabalhado quanto talvez o Twisted Treeline Que é bem interessante né Você ver que tem um mapa que é competitivo Mas que é tão deixado de lado por tanto tempo O que me faz pensar que realmente o Twisted Treeline vai deixar de ser um mapa oficial em breve Vai acabar se tornando somente um modo rotativo O canal Minimapa fez um vídeo falando sobre isso Vou deixar ele aqui na descrição também Pra você dar uma checada caso você queira E ali você vê um bichinho né Que provavelmente você vai matar pra dropar algum item e pegar vantagem Esse vai ser um modo de jogo bem ativo Eu acho que ele vai seguir os modos da Lua Sangrenta E eu tô bem surpreso clã por essas mudanças Olha esse jogo, olha isso Nem parece League of Legends Parece um jogo completamente diferente Eu achei esse mapa maravilhoso Gostei muito E eu espero que vocês também tenham gostado Que vocês estejam hypando Se for um modo de jogo bem difícil Talvez eu faça até um vídeo fazendo um tutorial pra vocês Podem ficar atentos Hoje mais tarde eu vou estar lançando um vídeo especial aqui no canal Então caso você tenha visto esse vídeo Esse vídeo aqui é pra ser um vídeo bem curtinho mesmo Não quero que seja um vídeo de 10 minutos Só pra apresentar pra vocês né Esse mapa novo que a Riot vai lançar em muito breve E daqui a pouco, acho que meio dia, por aí Eu vou estar lançando um vídeo falando sobre as runas As melhores e as piores runas novas Que vão estar entrando amanhã no League of Legends Porque hoje é o último dia da temporada Então vai roxar seus elos Boa sorte Eu espero que você consiga conquistar o seu elo desejado hoje E até o próximo vídeo do Laboratório de Zal Um grande abraço